O laudo consta que realmente entrou uma descarga elétrica de 13.800 watts no meu corpo. A gente, a Igreja Família de Cristo, a gente trocamos de salão. Fazer um ano a gente trocamos de salão. E a gente ficava em um lugar que era três andares. A gente ficava no andar do meio e em cima era a cozinha, o escritório e a escolinha das crianças. E aí a placa da igreja ficava nesse andar de cima. A gente tiramos tudo, já tinha tirado cadeira, tinha tirado tudo. Só faltava o púrpito, que ele era de vidro, é pesado, e a placa da igreja. E nós fomos tirar a placa da igreja, eu e um jovem. Esse jovem, Deus colocou ele como um presente na minha vida. Porque ele se entregou para Jesus, de uma vida difícil. E ele veio também de uma vida parecida com a minha. Mas nós se apegamos tanto que ele me chamava de pai, era todo dia paizão, paizão, paizão. E a gente foi fazer essa obra. Aí quando a gente foi tirar a placa da igreja, um dos fios, que é aquele terceiro último fio lá em cima, que é onde passa a descarga elétrica principal, a placa da igreja, nós tiramos, esparafusamos. Quando a gente esparafusamos, eu falei para ele, olha, você segura aqui que eu vou pular e nós puxa junto. Porque ela tinha que ser puxada de lateral para o outro lado e puxar. Eu não sei como foi aquilo, quando eu virei as costas que eu fui pular, eu só escutei o barulho do... Nessa que eu pulei, eu já chamei o nome dele. Quando eu olhei o nome dele, eu vi ele deitado com a placa em cima. Ah, mas eu não aguentei. Eu pulei em cima dele. Eu com esse braço, eu dei um murro no braço dele. Foi onde quando meu braço tocou no braço dele, eu explodi. Eu fui arremessado um metro. Eu estava na ponta, fui arremessado para dentro da cozinha. E o que eu lembro? Que eu mesmo eletrocutado, eu lembro que meus olhos estavam batendo muito e tal, eu vi uma muleta de madeira, e foi onde eu consegui bater com a muleta nos braços dele. Ali, eu apaguei. Apaguei totalmente. Dessa hora do choque, o que eu lembro também que eu estava ali dentro do... Eu lembro que era ambulância, e eu estava só aquela voz assim, perdemos ele. E a voz indo embora. Perdemos ele, perdemos ele. E um dos socorristos, ele me deu um murro no peito. Quando ele me deu um murro no peito, eu... Voltei assim, aí eu olhei. Meu, tem a face desses três nitidamente no meu rosto, na minha memória. Estava um rapaz no meio e duas moças. Aí nessa que eu abri, elas três abriam um sorriso assim. Ele voltou, aí já começaram. Apaguei. Beleza, apaguei. Minha filha, minha esposa conta que... E essa descarga elétrica, ela fez um apagão na comunidade geral e os bairros vizinhos. Que a comunidade, ela paralisou. Fechou a rua de ponta a ponta de gente. E a ambulância parou no meio da comunidade. Aí começaram a abrir, desceu a primeira marca, que foi a do menino. Depois desceu a minha. Eu coberto já, cobrindo minha cabeça e tudo. E entrei. Quando eu entrei, a minha esposa falou que começaram a fazer os procedimentos. E lá na laje eu tive uma parada cardíaca e tive uma convulsão. Na laje, lá em cima. Dentro da ambulância eu tive outra parada cardíaca e outra convulsão. Aí a minha esposa fala que todo mundo começou a apagar a mão na ambulância. Meu Deus. E começaram a orar, a orar. E as igrejas se reuniram. Igrejas que lá da comunidade foram pra frente da igreja. Ficaram lá na rua orando. Conseguiram partir com a ambulância. Quando a gente deu entrada, a minha esposa falou, quando deu entrada no hospital, isso minha esposa e minha filha conta. Deu entrada no hospital, o hospital já estava tomado. As pessoas. No hospital Campo Limpo. Foram pra frente do hospital. Os pessoal do hospital falaram que era um famoso que estava lá dentro. E aí começaram a orar. Minha esposa entrou. A médica olhou pra minha esposa e falou. Ela não sabe se ele volta. E a notícia já tinha chegado que eu tinha morrido. Eu e o menino tinha falecido na primeira notícia. Meu Deus. Contam que fizeram até um fly, né? Agradecendo a tudo que eu posso falar. Meu Deus do céu. Já tinha até matado o senhor. Já tinham me matado. E aí estava aquela que eu tenho platina nas pernas. E o meu corpo, ele inchou, inchou, inchou muito. Por quê? O laudo consta que realmente entrou uma descarga elétrica de 13.800 watts no meu corpo. Meu Deus do céu. Tá no laudo. É que minha esposa guardou esse laudo. Eu procurei chegar um pouquinho do trabalho. Então eu ia trazer ele. Porque a gente, quando fala de Deus, a gente prova que Deus é fiel. E aí, aí o médico falou pra elas. Falou assim, olha. A gente, aí me cobriram com uma manta. Falou, ele vai ter que desinchar. Pra gente saber o que cozinhou dentro dele. De verdade, moça. Esse homem, eu não sei se ele volta mais não. Na cara dura, sim. Falou, ela não sabe se ele volta. E eu tenho pressão alta. Minha pressão chegou a 23. A ponto. Ela subiu tanto. Devia ter parada cardíaca. Aí passou. O corpo desinchou. E me entubaram. Fizeram o procedimento. Entrei em coma. Fiquei em coma quatro dias. Me chamou até de um Lázaro da vida. Entrei em coma quatro dias. Eu em coma. Aí todo mundo fala assim, o que você lembra? Lembra, lembra. Quando eu tava em coma, eu não lembro de nada. Mas quando deu na madrugada de quinta pra sexta, 1h33 da manhã, eu tive um sonho. Um sonho de um lugar lindo. Todo verde, um pasto lindo, lindo. Vários cavalos brancos. E homens de costas que eu não via o rosto. Colocando as celas de ouro sobre os cavalos. E eu indo perto pra tocar no cavalo. Quando eu fui tocar, veio a voz. Volte. Porque não é chegada a sua hora. Evangelista, eu tava deitado no leito. Eu abri o olho. Quando eu abri o olho, ninguém entendeu nada. Não. Aí, quando eu olho assim, a enfermeira tá passando pra passar o plantão. Falou assim, esse rapaz com outro rapaz, ela tá três dias. Esse tá um dia. Aí vem ele em mim. Esse vai pra cinco dias. Aí quando ela falou cinco dias, eu falei, moça. Ela pulou. Ela tomou um susto. Por quê? Beleza. Acordar, todo mundo esperava eu acordar. Mas não fala. Porque eu morri, então eu esperava eu acordar. O que não esperava era a reação de falar. De se mexer. Porque ir pra pros médicos ali. Porque esse lado meu esquerdo, que foi onde eu bati de braço com ele. Que explodiu. Ele ficou desse tamanho. Eu tenho um vídeo. Depois eu até mando pro senhor. Você pode até... Eu tenho um vídeo que eu tô desse tamanho. No vídeo mostra que eu tô com o olho aberto. Mas eu não tenho lembrança de nada. E aí, quando ela falou, você tá quatro dias. Eu falei, quem tá aqui quatro dias, moça? Ela tomou um susto. Falei, favor, pra mim. Chame a minha mulher que tá aí fora. Que eu acabei de entrar aqui. Eu acabei de sair de um culto lindo. Oxi. Eu tô aqui com a de o quê, moça? Aí ela pegou o celular dela. Um e quarenta da manhã. Ligou. Pro médico de plantão. Que tava cuidando do meu caso. Acordou o médico. Chamada de vídeo. Falou, médico. Doutor, olha quem acordou. Aí ele, glória a Deus, né? Ainda bem, né? Falou, não, você não tá entendendo. Ele tá falando. Falou, como assim? Porque tentaram me desindubar duas vezes. Machucou. Sangraram muito. Eu tenho uma diaconisa, Fernanda. De amo. Que tem amigo no hospital. E eles falavam, ó. Tentaram desindubar ele. Ele se machucou. Então vai prejudicar até a voz dele. Aí, quando eu falei, ele falou, não, me filmaram. Quando me filmaram. Ele, não, desliga aí. Ele entra sete horas do plantão, certo? O cara chegou cinco horas da manhã com mais quatro médicos. Aí me rodearam. Aí me acordaram. Falou, jovem. Aonde você tá? Eu falei, olha. Por eu socorrer muitas pessoas. Eu creio que eu tô no hospital Campo Limpo. Agora eu não sei se é emergência ou se é UTI. Cara, aquela porta de plástico. Ele falou, você tá na emergência? Como é o seu nome? Aí falei, como é o seu nome? Falei. Ele falou, não. Aí me dizem, eles começaram a me apertar. Me apertar, me apertar, me apertar. Ele falou, não, gente, para. Vamos lá. Aí foram. A minha esposa é uma mulher que... Ela quer ouvir pai, filho e espírito. E aí, beleza. Tô lá no meu... E eu sem entender nada. Não tive noção de nada. Pra mim, só foi um acidente. Só foi. Nós tivemos um choque. Tava todo mundo mal. Eu e o menino. Daqui a pouco, sexta-feira, dez horas da manhã. E todo mundo... Os médicos olhando pra mim de longe. Todo mundo com xixada, olhando pra mim. Eu falei, meu... Ela falou, moço, eu quero urinar. Ela falou assim, não, mas você já tá todo tubado aí, menino. Eu olhei um monte de coisa em mim, por dentro, aqui por dentro. Falei, gente, o que aconteceu comigo? Daqui a pouco, minha esposa vem pra me visitar. Quando minha esposa vem me visitar, barraram e falaram assim, olha, não pode entrar aqui. Teve um óbito. Aí ela olhou pela brechinha. O lugar que minha cama tava, não tava mais. Aí essa mulher entrou em desespero. Chorou, chorou. E aí, quando eu liberou, eles tinham me trocado de cama. Eu tava na ponta. Quando a médica olhou ela, a médica falou assim, moça, mas tá ligando você desde 10 horas da manhã. Ela falou, por quê? Pelo amor de Deus, leva seu marido embora daqui. Porque a gente tá com medo dele. Ela falou, como assim levar meu marido embora? Não, meu marido não tá bem. Ela falou, moça, não acharam nada nos exames de seu marido. O seu marido tá normal. Ela falou, não, não quero falar com o plantão. Foi lá, os médicos, tô lá em casa com esse tanto de documento, de exame, de tudo. Mas ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não sei o que você serve. Mas o que você serve, visitou esse menino. O testemunho, irmãos, foi muito forte. Veja só, ele tomou uma descarga elétrica. Pelo médico, era pra ele já ter perdido a sua vida ou até ficado num estado vegetativo. Mas você vê a graça de Deus na vida dele. Aqui ele já tinha se convertido. Estava fazendo a obra. E mesmo assim... Então você vê, né, irmãos? Mesmo com o Senhor, a gente tá sujeito à dificuldade, à prova. Há momentos difíceis. Mas a gente pode ver também as mãos de Deus sobre a vida dele. A todo momento, né? Porque uma pessoa sobreviver de um acidente assim é difícil. Né? É bem difícil. Mas Jesus é bom. Irmãos, esse podcast você encontra no canal do Id Podcast, tá bom? Lá você vai encontrar completo e muitos outros podcasts que eu super recomendo você assistir. Eu quero agradecer você que ficou até aqui. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, a sua noite, a sua manhã. Não importa o momento e a hora que você está vendo esse vídeo. Mas eu peço que Deus venha te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.